Bem-vindo a mais um vídeo do canal, que traz as informações do submundo das comunidades do Rio de Janeiro. Os traficantes do Comando Vermelho do bairro de Madureira, tomou mais um prejuízo por conta de um insatisfeito que pulou o muro. Segundo informações, um insatisfeito que trabalhava na boca de fumo do Morro da Congonha em Madureira, insatisfeito com as condições do CV, pulou o muro e foi para o terceiro comando puro do Complexo da Serrinha. Desfalcou o CV com dois fuzis, ambos com as siglas de ponto VT, em alusão ao chefão da Congonha e Cajueiro. Para provar sua lealdade ao bonde do Lacoste da Serrinha, atravessou a avenida Edgar Romero com um bonde de traficantes, inclusive com outros crias que pularam do CV, e atacou nos acessos do Morro da Congonha. Em seguida, voltou para o Morro do São José, dentro da Serrinha, e desfilou os fuzis que roubou do arsenal do CV, fizeram questão de não retirar os adesivos do G.VT, inclusive colocando outros em alusão ao Lacoste, chefão do Complexo da Serrinha. Deixaram os crias da Congonha revoltados, e avisaram que esses golpes seguidos nas bocas de fumo de lá, terá um troco contra a Serrinha em breve. Sabemos que nos últimos embates entre CV e TCP em Madureira, o bonde do Lacoste saiu com um saldo positivo, inclusive, conseguindo invadir o Cajueiro e a Congonha, ficando por alguns dias, mas logo saindo por conta da presença da policia. A última tentativa relevante do CV dentro do Complexo da Serrinha, foi em meados de 2011, com um grande investimento do Complexo da Penha. Na ocasião, não conseguiram expulsar o bonde do Bafudo, antigo chefe da comunidade. Vamos aguardar o clima nos próximos dias entre as comunidades da Congonha, Cajueiro e Serrinha.